O presidente da Câmara Municipal de Sanzabella, Alencar Galbiati, veio acompanhado do vereador do Partido da República também, Clevão do Posto, que vai falar sobre um requerimento dele específico hoje ali também com a gente, vai complementar também algumas das perguntas que a nossa reportagem fizer ao presidente e o que você também fizer. Então, se você tem perguntas a fazer para o presidente da Câmara, Alencar, pode mandar aqui nos comentários, a gente está com o computador aberto, vai ler aqui em tempo real e ele vai responder as suas perguntas também. Presidente, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite da nossa redação. Vereador Clev, é a primeira vez que vem aqui numa das nossas transmissões ao vivo, espero que venha mais vezes também. E fique à vontade já para saudar as pessoas que certamente já estão nos acompanhando. Bom dia, Bruno, bom dia à redação do Redor, bom dia à internautas, à Isabel, meu amigo Clever. É um prazer sempre estar aqui, Bruno. Maravilha. Muito bom dia a todos, estamos à disposição de todas as perguntas e o Bruno que toque aí. A gente vai acompanhando aqui, se você tiver perguntas já pode mandar. Agradecer que já temos 12 espectadores ao vivo agora, começamos agora, não tem nenhum minuto de transmissão ainda. Presidente, como o nosso Café com o Presidente, além de falar das ações, serve como uma agenda também, para você falar para a população as principais ações que foram realizadas e que serão no mês seguinte, vamos falar um pouco das principais ações que nós realizamos nesse último mês e também já complementar com as ações futuras aí. Então, Bruno, você sabe que nós estamos aí completando cinco meses de legislativo, mas se você for pegar na íntegra aí, temos aí três meses de trabalho. Essa semana, o principal projeto que foi mandado pelo Executivo é o projeto do EFIS, né, vereador Cleber? Hoje nós temos 30 milhões de dívida ativa no município. O projeto foi passado, passei até numa extraordinária para agirizar e na sequência já também fiz um requerimento para a gente saber quem são os principais... Devedores do município. Devedores do município. Porque a gente entende que hoje a dívida ativa do município está concentrada na mão de poucas pessoas. Quanto mais poder adquisitivo e mais propriedade a pessoa tem no município, esse é o que deve mais. Porque o cidadão, o pai de família, aquele que tem sua casa, tem o seu PTU, ele paga direitinho e não deve nada no município. Então, a gente vai querer saber, de fato, para a gente poder ajudar o Executivo a cobrar essa dívida de quem de fato deve, entendeu? Certo. Até na última sessão de Câmara, entrando já no assunto direto do EFIS, teve uma extraordinária para a votação dos honorários, né, de promotores e advogados que trabalharam nas cobranças do EFIS. Fala um pouco sobre esse projeto, porque esse projeto chegou até a Câmara, o senhor disse durante a sessão que ele teve, ele apresentou alguns erros ainda na gestão passada. Foram erros encontrados na gestão passada, foram os mesmos erros encontrados na gestão atual também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu vou só dar a introdução, vou deixar o Kleber terminar a fala desse projeto, porque ele acompanhou o mais próximo, mas vou falar do erro do projeto. O mesmo erro que o governo anterior fez na execução e elaboração do projeto para enviar para casa, foi o mesmo que esse governo fez, que é o secretário de governo que tem que acompanhar esses detalhes. No meu entender, no entender do que chegou na casa, ele copiou, colou e mandou para lá. E é em que a gente mostra o alinhamento da casa, dos vereadores com o compromisso do município. Criamos uma extraordinária para regularizar o projeto e aprovamos, porque entendemos que a população não pode perder o benefício. Mas o Kleber pode explicar melhor a questão dos advogados para vocês. Então, Bruno, a situação que aconteceu foi a seguinte. O projeto veio extinguindo os honorários dos procuradores e as tarifas judiciais. Isso não é permitido. É uma obrigação constitucional, uma vez que já esteja em execução, as dívidas ativas já em execução. Isso foi um erro detectado na administração do padre Gabriel. A gente corrigiu isso na legislatura passada. Fizemos uma emenda no projeto que veio do executivo corrigindo. E, infelizmente, com esse refis nessa administração da prefeita Fábia, cometeram-se esse mesmo erro. Então, foi praticamente seguir, copiado e colado o erro. E nós tivemos que a Câmara corrigir. Mas já foi solucionado através dessa extraordinária. E já voltam-se as cobranças normais dentro das execuções. Tudo solucionado e o refis pode continuar. E uma coisa, pegando esse gancho justamente do refis, Eu acho que é importantíssimo o que o Alencar falou com relação aos maiores devedores. Eu acho que só precisa ter um maior trabalho, uma maior divulgação e incentivo da prefeitura na cobrança. Porque a gente tem 30 milhões de dívida ativa. E, por histórico, a gente vê que no máximo que consegue resgatar, recuperar a dívida na recuperação fiscal é de 3, 4 milhões, ou seja, 10% da nossa dívida. E esse dinheiro faz muita falta num orçamento pequeno como o nosso. Na opinião dos senhores como políticos, o que a prefeitura precisa fazer, não só na cobrança dessa dívida ativa, mas para garantir que, pelo menos, mais da metade dela, seja paga ainda esse ano ou no decorrer dos próximos anos, precisa de uma tomada de decisão mais forte do executivo? Bom, Bruno, deixa eu falar, mas no meu ponto de vista, eu acho que o setor jurídico da prefeitura tem meios e ferramentas. E se ele não tiver as ferramentas necessárias, aí entra a Câmara para dar o auxílio. Se ele precisar de um projeto, uma lei específica, a gente está lá, nós vereadores, para poder ajudar o município nisso. Mas eu acredito que ele tenha a ferramenta já necessária. O que precisa é ter um jurídico que converte-se, que traga esses demedores para tentar, de uma maneira, equacionar isso. Eu acho que falta um empenho maior do setor, que é o jurídico da prefeitura. Esse programa de recuperação fiscal, ele abate as multas, os juros, dentro da quantidade de parcelas. Mas a gente vê que ninguém, lógico, quer ficar devendo para a municipalidade. Principalmente a população de baixa renda. Como eu disse o Alecar, está concentrado a maior dívida ativa do município na mão de poucos e os grandes proprietários do município. Então, a população de baixa renda, ele vai lá, ele ficou desempregado, ele vai, não conseguiu pagar esse ano, ele parcela, paga direitinho, se aperta. E os grandes proprietários vão sempre levando isso para frente, abrindo mais empreendimentos no município e fica devendo. Então, a prefeitura tem que ser mais enérgica com esses que concentram a maior quantidade de dívida ativa do município. Quanto tempo o executivo tem para responder ao requerimento que o senhor fez nessa semana, questionando o senhor? Prazo é 20 dias. Mas ele pode responder imediatamente. Porque a gente entende que essas pessoas que têm esse volume enorme de dívida, eles estão fazendo até novos empreendimentos no município. Como que uma pessoa que deve para o município faz novos empreendimentos? Se ela não salda a dívida dela. Então, para se começar um projeto novo, ela tem que estar dentro desse programa de pagar o que der. Primeiro você paga o que der para a gente dar um crédito novo, né? Então, é isso que a gente entende que tem que acontecer. Respondendo esse requerimento à Câmara, qual vai ser a tomada de decisão do senhor? Nós vamos chamar os vereadores. Nós vamos discutir com o nosso jurídico. Vamos ver se a gente cria algum mecanismo para auxiliar o executivo a fazer essa cobrança. porque 30 milhões, para quem arrecada 140 milhões no ano, né, Bernardo Cleber? É uma diferença enorme. Aproveitando já do senhor aí para o nosso, que a gente está falando de orçamento e da falta de arrecadação, na última sessão, o Bernardo Cleber apresentou um requerimento pedido a atualização da planta genérica do município. E eu gostaria que ele explicasse um pouco sobre esse requerimento dele e a importância dessa atualização da planta genérica. Correto, Bruno, você estava acompanhando lá. Eu fiz um requerimento ao executivo pedindo um levantamento técnico do setor de finanças da prefeitura da atualização da planta genérica do município. O que é a planta genérica do município? É a soma do valor do IPTU com o ITBI, ou seja, da área construída com o tamanho da propriedade e ali se tira o valor que é cobrado dos impostos dos municípios. E essa atualização da planta genérica, automaticamente ela tinha que ser feita ano a ano e diferenciando o interesse social de cada área, ou seja, quem tem uma propriedade no Eldorado não pode pagar numa propriedade do mesmo tamanho o valor que se paga na Avenida República, na região central. Isso daí tem que ser feito anualmente, porque regiões que eram estretamente de moradias, hoje se torna comercial e não vem sendo feito em São Isabel, só não me engano foi feito pela última vez há 20 anos atrás. Então isso vai acarretar, no meu sincero entendimento, nós poderíamos quase que dobrar a receita do município. De 140 milhões poderíamos passar dos 200 milhões e ser atualizado. E isso daria uma grande diferença no orçamento do município. Mas é uma matéria executiva, isso cabe à prefeita e cabe nos venadores a cobrar. Então esse requerimento foi para isso, fazer um levantamento atualizado, para a gente comparar como que está a planta genérica atual e como que estaria ela atualizada e aí sim a gente tomar as medidas de cobrança com o executivo para que se faça isso. Só assim a gente aumenta a arrecadação e pode proporcionar melhor qualidade de vida à população. Ou seja, atualmente o município arrecada 140 milhões de cobranças de IPT1. Aproximando negócios, se é atualizado essa planta genérica, isso poderia dobrar? Poderia, se não dobrar, mas se aproximar? Isso é um valor bem significativo. Para isso nós precisamos desse levantamento técnico que eu requeri junto ao executivo na última sessão. Só para dar uma informação mais precisa, que eu até sempre falei, eu acho que está na hora até da imprensa cobrar, deveria se fazer um voo panorâmico sobre o município de Santa Isabel para vocês entenderem o que a gente está falando. Santa Isabel, se você andar aí pelo Montenegro, pelo bairro do Orofino, pelo bairro da Cachoeira, pelo bairro do Aralu, vocês vão ver chácaras e mansões que não têm tamanho. E essas chácaras, essas mansões e essas grandes propriedades não recolhem nada no município. E com um diferencial, quando Santa Isabel chega no final de semana, ela aumenta em 40% da sua população. Chega na segunda-feira, a prefeitura não consegue atender a demanda do lixo, da limpeza, do que eles deixam para a cidade. Então, ou seja, eles deixam um bônus e o bônus que é de direito do município nós não estamos cobrando. Então, tem que ser revisto isso, porque é muito dinheiro que o município deixa de arrecadar. E só complementando, hoje com os sistemas de georreferenciamento, é muito mais simples do que se pensa para a prefeitura ter precisão no levantamento de todas essas propriedades para poder arrecadar mais para o município. E não é cobrar mais imposto. É, é atualização. Claro que a gente não, o projeto, não é cobrar mais imposto do cidadão. É só cobrar de quem não paga, né? Porque volto a bater naquela técnica. O pai de família, ele não tem como fugir do imposto dele, porque ele tem a casa dele, sim, que ser 80%. Mas os grandes empreendedores, eles não pagam o que tem que pagar. Eles pagam 10, 15% do valor que eles deveriam ter que estar pagando no município. Isso começa desde a escritura. Quando você registra uma escritura, você vai lá no valor da escritura do imóvel, está 100 mil reais. Se você for lá fazer o levantamento do imóvel, às vezes ele vale 2 milhões. E a pessoa recolhe as vezes o imposto sobre o venal. Então isso tem que mudar. Certo, a gente já está recebendo algumas manifestações aqui. O vereador Jair Florini manda um bom dia aos senhores e bom dia a todos. Jair Jair, vereador mais novo de Santa Isabel. Seu abusado é só mais de outra região, né? Pode ser. O senhor falou que ele podia entrar até na orquestra de verdade. Ia ter vontade. Ele disse que vai ser prefeito de Santa Isabel esse vídeo. Vai? Eu falei para ele, eu estou montando férias, tem que trabalhar mesmo. A Sheila Inácio, ela faz até um apontamento com relação a essa atualização aí. Desculpas, mas precisa com o gesso jurídico dar uma devolutiva com relação aos devedores. Estamos enriquecendo os que mais têm condições, assim a prefeitura fica sem orçamento para investir onde deveria, como pegar as platas na gráfica para fazer o exame de teste de acuidade visual nas crianças da escola. Era uma forma de arregadação. Caiu o que nós estamos falando. Eu acerto ela. Leila Leles manda um bom dia para todos nós. Manilza Araújo, parabéns. Verdade, tem casa de 5 cômodos e paga 150 reais. Vamos falar um pouco de um assunto que o senhor fez questão de ressaltar na última sessão de canta, acho que foi nessa sessão passada. O senhor fez questão de ressaltar o quanto a Câmara foi favorável e ainda é favorável a contratação do atual secretário de gabinete Celso Rossetti, que é marido da prefeita Fábia Porto e gerou todo aquele assunto pela população de se tratar de um possível nepotismo. Nós ouvimos o secretário, ouvimos a prefeita, ouvimos pessoas, advogados que defendem não contratar-se de nepotismo e até nos explicaram a situação, mas queria que o senhor, aproveitando que temos um público já de 14 espectadores nesse momento, ressaltar um pouco para esses que estão assistindo agora o posicionamento da Câmara com relação à contratação do secretário Celso Rossetti. Bom, eu vou tentar explicar politicamente o meu pensamento e sempre dizer para as pessoas que o poder legislativo é um poder independente do executivo, do judiciário, apesar de eles terem que trabalhar em harmonia. Então, quando a gente toma uma decisão, uma posição lá no legislativo, é orientado pelos nossos advogados e pela condição legislativa. E quando foi nos enviado essa proposta de ter o Celso, marido da prefeita, como secretário, em primeiro nós dissemos para ele, claramente, Celso, a política é uma manobra difícil de se cuidar. E se você vem com intenção de ajudar o legislativo a ter uma harmonia melhor com o executivo, será bem recebido. Quanto à legalidade, nós vereadores entendemos que não tem problema. Agora, quanto à moralidade que o município vai entender e a prefeita vai ter que sofrer por isso, você vai ter que ter um ganho, uma compensação para o município enorme. Porque hoje em dia a política está difícil. O pessoal não aceita esse tipo, essas questões de você ter um parente ou apadrinhar alguém lá dentro. E quando o Ministério Público agora fez o questionamento dele, Bruno, e ainda não chegou para a gente, e a gente não pode falar do Ministério Público, a gente sabe, pelo que chegou do Executivo, o Ministério Público questionou se ele tem qualidade para exercer a função, se ele tem competência para exercer a função. E recomendou à prefeita que tirasse do cargo. Mas, em momento algum, ela disse que é nepotismo direto. Agora, cabe ao Executivo analisar o peso dessa questão. Nós, além do Legislativo, nós entendemos que dentro da legalidade está tranquilo. Agora, a questão da moralidade, a questão do relacionamento dela com os eleitores, com as promessas dela, a questão dele lá dentro é uma questão do Executivo. A gente tem que dar a nossa posição. A legalidade é uma coisa. A moralidade que ela vai adotar nessa questão é outra. Mesmo porque a gente sabe que ele tem competência para isso. E nada que desabone a pessoa dele. Nada que puxe o atestado dele. Ele diz assim, não, ele já fez algo errado no passado. Então, eu não posso discutir. É a mesma questão que sempre eu debato aqui. Para mim, é legal ter secretários do município. Mas, para mim, não é moral com os políticos das cidades. Se eles têm capacidade, têm condição e eles participam da política, por que tem um secretário de fora que não é da nossa cidade? Eu prefiro muito mais o Céuzinho, que é da cidade, uma pessoa que a gente tem um acesso direto de conversar e de resolver as questões políticas, do que um secretário que, se eu precisar resolver uma questão, eu, Clebo, qualquer vereador, no final de semana o cara está na cidade de origem dele. Essa é a questão que eu me apego. Agora, o posicionamento do executivo é a prefeita que tem que decidir. Mas, com relação à conduta do Celso e à questão da legalidade, eu estou lá com as portas abertas para mostrar que existem vários entendimentos nessa questão. Mas, para mim, ele tem moral, ele tem legalidade e tem competência para o cargo. Agora, a prefeita que tem que decidir o peso disso dela no executivo. Deixa eu passar o pensamento dele com relação a isso. Bruno, eu penso... São dois pontos bem distintos. A questão jurídica da coisa e a questão política. Na questão jurídica tem as somas do Supremo que são sempre mencionadas com relação ao depotismo. Mas, existem também entendimentos jurídicos na qual parentes podem exercer essa função no cargo de confiança com o agente político, caso bem próximo da gente, aconteceu na gestão do ex-prefeito de Arujá, Abel Larini, na qual o filho dele, Leandro Larini, era o chefe de governo e auxiliou em muito para o desenvolvimento do pai na administração da cidade. Isso foi entendimento, foi apontado pelo Ministério Público de Arujá e o magistrado não entendeu como depotismo. E sim, desenvolvendo a função dele política. Eu analiso da seguinte forma. Nós, vereadores, temos que analisar politicamente e não juridicamente. Nós temos sim a cobertura dos nossos advogados da Câmara que passam essa condição. É livre escolha por conta e risco do executivo. Politicamente, eu analiso de que tal forma? O Celsinho veio para fazer aquela correlação entre executivo e legislativo. É uma pessoa que tem fluxo, como todos os vereadores, até alisar de contato próximo para poder debater o que não vinha havendo entre executivo e legislativo no início do mandato. Ele veio para solucionar isso. E quando a promotoria fala, questiona a capacidade dele, eu acho que é muito complicado a gente questionar a capacidade de uma pessoa sem ela poder desenvolver o trabalho. Então, depois, se ele não estiver desenvolvendo o trabalho dele, aí a prefeita toma a sua decisão de falar, não, ele não foi produtivo na relação Câmara e Executivo. E essa relação tem que ter. Tem que ter para fazer essa ajuda do Legislativo com o Executivo. Então, analisando politicamente, por exemplo, nós ocupamos um cargo político, só veio a somar. A relação entre Executivo e Câmara melhorou. E eu acho que ele tem capacidade sim. Agora, eu acho meio complicado a gente julgar a falta de capacidade dele, a prefeita tem que afastar, sem ele poder desenvolver esse trabalho. Então, por enquanto, ele está sendo produtivo. Mas, como disse o Alencar, é única e exclusivamente uma decisão da prefeita. É por conta e risco dela e eu acho que, no momento, está sendo produtivo. Agora, cabe ao magistrado analisar, porque foi um apontamento da promotoria. Mas não é a promotoria que decide e nem a Câmara que decide, e sim a juíza. Aí vamos esperar ver qual vai ser a decisão. A vinda do secretário Celso para o gabinete melhorou em quantos por cento a relação Câmara e Executivo? Porque o que atrapalhava a relação da Câmara com o Executivo na pessoa do ex-secretário de gabinete, Tiago Pierre? Não tinha uma relação? Queria que o senhor falasse sobre isso, comparando esses dois secretários aí. Bom, eu vou falar por mim, né? Aí eu já não posso falar pelos 15 vereadores. Mas por mim eu posso falar. 100% mudou. Esse menino, Tiago, ele não tem qualificação política, não conhece de política, não conhece de São Isabel, não conhece os vereadores e ele só atrapalhou do dia que ele pôs o pé até hoje. Porque ele está lá porque é um direito da prefeita contratá-lo como contratou o Celso. Mas se fosse da minha vontade, ele não estaria lá. Isso deixo bem claro para ele, para a prefeita, para todos os vereadores e a diferença dele com o seu alcinho é da água com o vinho. Nós não tínhamos uma harmonia na Câmara, né? Ele agitava os vereadores, jogava um vereador contra o outro, né? E aí se criava um clima difícil dentro do Legislativo. Hoje não. Hoje o Celso vai lá, todo dia, converte com todos os vereadores, vê os requerimentos, os atendimentos, diz que é possível e que não é possível, se dispõe a prefeita a conversar abertamente com o Legislativo. Então a diferença e o ganho com o município foi enorme, né? E eu não tenho nada pessoal contra ele, mas eu acho que ele não tem condição nenhuma de fazer essa função e nem de ser secretário do município de San Isabel. Você acha que é complementar mesmo? Não, eu particularmente não tenho nada contra o Thiago Pierre, mas analisando agora, eu só quero dizer que teve uma evolução na relação Legislativa-Executiva. E isso a gente está sentindo diretamente com os 15 vereadores até na união dentro da Câmara, entendeu? Então eu nem classifico isso uma culpa do Thiago, mas sim eu qualifico isso como uma boa ação que o Celso Sim veio trazer para a administração da Prefeita Fábia. Foi essa maior troca de informações e boa compreensão entre o Legislativo e o Executivo. Tanto é que foi unânime a aceitação dos vereadores... Dos 15, né? Dos 15. Nós fizemos até uma carta de aceitação, de indicação da capacidade dele interagir com a gente. Não é um projeto, não é nada, um documento que vá mudar essa situação. Mas os 15 vereadores entenderam que para essa harmonia foi muito importante. A vinda do Celso, então, ela colocou... ela acabou com aquela divisão que existia entre a Câmara G6, G14, G15... acabou com essa divisão que existia na Câmara G6 e G10? Eu digo sempre para todo mundo. Na Câmara nós temos 15 prefeitos, porque quem tem autonomia política no Executivo é a Prefeita. E quem tem autonomia política na Câmara são os 15. Os 15 disputaram a eleição, os 15 foram eleitos democraticamente pelo voto, pelo povo. Os 15 têm autonomia. Então, essa divisão, ela sempre vai existir. Mas ele conseguiu ter esse contato, porque esse é uma pessoa que todo mundo conhece. Todos os vereadores conhecem ele. Então, ficou mais fácil conversar com ele, entendeu? A gente entrou no assunto aqui do secretário Celso, a gente está recebendo algumas manifestações. Dararantes mandando parabéns a todos nós, um bom dia. O nosso telespectador fiel, ser presidente de todas as três lições. Rosa Florencio faz uma manifestação, não é nem uma pergunta. O que o povo não está aceitando é que, segundo o que ela, a prefeita, prometeu durante a campanha, foi que ela não colocaria nenhum secretário que não pertencesse a nosso município. Assim como não colocaram o marido dela na prefeitura. Então, como diz o velho ditado, o que é combinado não é caro. Ela faz o apropagamento dela. Eu vou até cumprimentar ela por esse posicionamento. Aí nós, vereadores, temos que responder o seguinte. Essa é uma questão particular da prefeita. E nós sabemos que nós temos um mandato de quatro anos. Então, se nós fazemos um compromisso com a população e não cumprimos, daqui a quatro anos nós sabemos o resultado. Então, o que eu propus quando fui presidente na casa, eu fiz. Agora, eu posso responder por mim. Por ela, o povo que tem que julgar o mandato dela. Então, é uma questão bem particular da prefeita. Então, ela sabe o que ela está fazendo. Então, ela tem autonomia para isso. O Lopes Potiguar, mandou um bom dia. Parabéns pela iniciativa que se realiza sempre para a população. É muito bom. Muito obrigado, Lopes. Achei o Inácio. Fala a verdade. O vereador Alencar, se for para agregar melhorias para mediação entre poderes, será bem-vindo. Acredito que é o posicionamento dela com relação à vinda do secretário. Presidente, já em junho, a gente vai ter a eleição para a nova presidência da diretoria da Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, nós temos uma... Teve uma mudança no mandato passado, que a eleição era sempre no final do ano. Perfeito. Clever. E agora, ela vai ser sempre na última semana, na última ordinária de junho. No primeiro semestre. No primeiro semestre. O vereador Pepe tentou mudar o projeto novamente para dezembro, mas não passou. Se foi mantido. E mal terminou a eleição, agora já começa uma formação política de uma nova formação de mesa. Eu vou sair candidato à reeleição da presidência, como deve ter outros candidatos. Aquele que tiver maioria, a maioria é oito votos. E aí tem a formação agora para vice-presidente, para todos os cargos da mesa. Mas já começou. Esse calor dentro da Câmara já existe, porque dia 20 de junho está aí e já tem uma nova mesa de tomar a aposta dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas já se torna o presidente eleito com seis meses de antecedência. É isso aí. A gente recebeu aqui hoje na nossa redação no centro de São Isabel, o presidente da Câmara Municipal de São Isabel, o vereador Alencar Naupeat, também acompanhado com o vereador do Partido da República, que ele é bom do posto, que vieram falar sobre as ações. Quer falar um pouco sobre a agenda? Tem alguma coisa prevista para os próximos meses, visitas? A única agenda é que nós vamos agora na caminhada do... Está lá, está lá bem, está lá bem, é hoje. Agora, eu recebi o meu albem essa semana lá, quero comentar o B, e sempre de grudo, a Câmara Municipal, em meu nome, em nome do Cléber, de todos os vereadores, a nossa maior bandeira hoje é a transparência. Está aberta a porta para a população. Gostaria que a população, todo o segmento da sociedade participasse mais. Porque eu sempre digo para a população, depois do projeto votado, ou depois do leite derramado, não há o que se fazer. A gente tem que participar para o leite e não derramar. E a maior participação é a presença na casa. Porque a hora que o vereador for votar no projeto, ele vê a casa cheia e os interesses do município que tem que ir em primeiro lugar, ele pensa duas vezes. Ou ele pensa em população. E quando a população, ela não participa, apesar de ela votar e ter o representante dela, mas é importante a presença da população, de todos os equipamentos da população na Câmara. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigado à produção do Jornal Ouvidor. Obrigado a todos os telespectadores e internautas participando. E como disse o presidente Alencar, a Câmara é a casa do povo e a gente trabalha com plena transparência. Toda e qualquer dúvida, eu particularmente atendo a população diariamente na Câmara. Então, o gabinete do vereador Cléber, eu estou lá constantemente. Estão à disposição. Para toda e qualquer dúvida da população, os cinco dias da semana e as ordens de vocês para quando precisarem, novamente, estão à disposição. Um bom dia a todos. A Luciana Barbosa Marquini mandou um apontamento aqui. Presidente, iremos tomar um café em seu gabinete em breve. Estarei lá esperando. Uma graça é de vocês. Um abraço grande para vocês. É isso aí, gente. Agradeço a presença de todos aqui, quem acompanhou. Então, quero agradecer especialmente também os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa cheie até você. O Grupo Estilos, a SetupWeb que presta toda assistência técnica para nós e aquele link que oferece a nossa rede de transmissão para estarmos em tempo real aí na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. É o Jornal Ouvidor sempre mais perto de você. O Grupo Estilos, a SetupWeb que presta o Jornal Ouvidor sempre mais perto de você.